o rei ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim acho que briga aquela linha para que eu não conheço eu sou o gêmeo estou trazendo mais uma gameplay de arc survival e vou ver de galera no vídeo de hoje estão mais uma vez com esse grande e lindo o que o gude zila é esse lindão mesmo peraí para jogar fogo logo ali que velho não contente em vocês falar que isso aqui não é fogo não fala que é fogo não é radiação é fogo mesmo e olá alguma coisa tirando em mim o que tá pegando água bicho o que rapaz o que tá pegando também do povo aí e ele é um ótimo lado da galera olha e eu quero saber que é isso que tá tirando em mim velho e aí o homem é radiação rapaz tá tirando em mim por o que eu não sei velho eu tô vindo tudo 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 e o que você está ali agora acertei não é possível o cara tem muitos desses bichos aqui velho e aí você quer tratar comigo né então toma aí eu vou ver quem que solta por meio melhor é bom rapaz já caiu a nada nada não sei que era e não ia ser um duelo a altura aqui quero saber nem servir vou acabar com tudo mostrando quem é que manda tá fogo na floresta toda aqui agora olha esses irmãos com massa consultor é que o copo parece que a gente que mata para o seu voto e é um outro aqui rapaz quando só atacar olhando com isso que já dá em casa dragão quero ver se você é forte mesmo é a man ninguém é a altura dele e aí o negócio e tá pega pulo levadão e oi ou será que eu consigo jogar radiação na água calma pegou no risco pegou e aí a não é tiro que eu tô então chupando na água não é tiro que levante a tututututu não é o a radiação dele que quando sai fica assim é o que tá pegando o bicho vou lá vai e aí o 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